Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online pessoal E hoje estou, acho que ainda estou na região de Rhodes procurando outro tesouro que tem por aqui Estou no campo de guerra, abandonado, lascado e arreado Ó, campo de guerra civil É em Rhodes né também isso aqui? É em Rhodes mesmo Ó gente, não é muito longe de onde eu tava Estou procurando outro tesouro por aqui Opa, o que é isso? Tem dois? Dois tesouros? Gente, é isso mesmo? Meu Deus, é isso mesmo que eu estou vendo? Meu Deus do céu amado, eu acho que vou pegar primeiro esse aqui que está mais longe Será? 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 Meu Deus do céu, dois tesouros? É isso mesmo? Será? Deu bug aqui? Deixa eu ver O que é isso? Uma ponta de flecha É um tesouro também E gente, tem umas pontas de flecha que vale dinheiro, viu? Eu peguei uma e vendi, era 14 dólares Então, é um tesouro também É bom achar essas pontas de flecha Que vale dinheiro, hein? Tem umas que é mais barata, mas Tem outras que, nossa Dá um dinheirinho bom, hein? Se você juntar Aqui está o tesouro Não foi difícil de achar Foi fácil Chegou aqui e já achou Pelo menos no meu caso, né? Como ele apareceu aqui pra mim Foi fácil Mas ele pode mudar o lugar 20 barras de ouro, gente Falta só 5 Pra minha profissão de Monshine Tá bom? Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado Deixa aí o seu joinha Que é muito importante aqui no canal Se inscrevam Se ainda não forem inscritos E ativem o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E pessoal Venham conferir aqui o canal Pra ver se não tem vídeo novo Porque eu estou postando vídeo Segunda, sexta E o YouTube pode acabar Não notificando Então venham aqui conferir Tá bom? O conteúdo Pra vocês não perderem Os vídeos novos E compartilhem com Todo mundo que vocês conhecem Pra estar ajudando o canal A crescer cada vez mais Um grande beijo Um grande abraço E tchau pessoal Fui